e aí pessoal beleza aqui é o alisson sejam bem vindos ao canal pessoal já que o casa resolveu arruinar o dinheiro de muita gente aqui no brasil vou relaxar um pouco entre as coisas que liberou estava chamado lá na cooperação cápsula então o que será que vai ter lá vamos dar uma olhada agora está mais fácil chegar lá que o acionagem está voando então facilita é o vedita lá chamando que é isso olha isso aqui parece uma brincadeira o que é que você tem pra gente hum simbora vamos por fight verde eu gosto dessa música não deu tempo trabalho eita e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eita Toma Toma licença ai rapaz Opa Toma licença ai rapaz Toma licença ai rapaz Traje de Elite e cooperação Cápsula Lamento, Vegeta, você perdeu! Beleza, porção número 1, conquista alcançada, Vegeta reconhece o valor do personagem, beleza, mais o que aqui, tem coisa aqui para fazer Uma bomba lá, agora está aparecendo a britadeira É bomba Reconseguiu o segundo ovo do Tepistocino Beleza, esse foi o segundo ovo que eu consigo aqui no jogo A comparação Cápsula ainda não está completa Ah, tá bom Ah, o outro Beleza, fecha ele Vou fazer o que, vou fazer o que, vou visitar o Majin Bu Só que antes de ir para lá eu vou ver se acha um Um pouco de comida Pelo caso do Majin Bu tem que ir Tem que fazer ele nascer todos os filhos dele Para falar a verdade Não dá para completar Não tem batalha, não tem nada, você tem que ajudar o Majin Bu até os filhos dele Oh é, que é a tool? O que ela tem? Oh, valeu! Vou usar no próximo vídeo, que agora estou usando aqui. Muito bem! Qual o nome daquele ali? Vejeito! Vejeito! Isso, meu! Ah não, está aí! Beleza! Brock! Epa! Esse é o segundo do ranking! Esse é forte! Esse cara é forte então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! E aí... Aquele só fez só o do tutorial, foi direto pro palco. Nossa, não vai ter que ser hit. Aquele segundo do rank. Beleza. Só sei que não é qualquer pessoa. O nome? Natal Júnior. Beleza. O 3x1 vai ser útil. Se acertou... Obrigado. A professora não dá a previsão do tempo, mas tá bom. A professora não dá a previsão do tempo. A professora não dá o tempo. A professora não dá pra previsão. Nos anos atrás... Ele já sabe a rede de A professora não tem que ser fixado. Pode ser feito por quê? Um dia depois. Ok Cinco pudins Peixe assado Volto Volto ali Fazer a paralela Rabanete Opa Se eu me aproximar demais Dodói que está ali esperando Vai atacar Eu esqueci disso por um instante Ainda não é hora de enfrentar ele Peixe de água salgada Eu acho que era isso Que eu não li direito Eu não vim de ler Ué Espera aí Não, eu volto de repui Ei Marim Eu tenho um presente para ti É um rabanete que vai ver para a saúde Defender, é claro Ótimo Ficou amarelo Vai lá Me sinto um pouco diferente Conquista alcançada Quando você faz o marim mudar de cor Ganha uma conquista Vamos lá Vamos lá Preciso que você tenha mais criança Cenoura Peixe assado Beleza Beleza E você já vê amarelo Isso é ótimo Bem, eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou de sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal Para acompanhar mais vídeos Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Beleza 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 Obrigado.